8 milhões e 700 mil estudantes estão inscritos para fazer neste fim de semana o Exame Nacional do Ensino Médio. Depois de muito estudo e preparação, agora o importante é ficar atento às regras. Os portões abrem ao meio-dia e o exame começa a uma hora da tarde pelo horário oficial de Brasília. Vamos saber os detalhes na reportagem de João Pedro Neto. Os portões nos locais de prova abrem ao meio-dia e o exame começa a uma hora da tarde pelo horário oficial de Brasília, em todo o país. Nesse sábado, os candidatos vão ter quatro horas e meia para resolver as questões de história, geografia, filosofia, sociologia, química, física e biologia. Já no domingo, a prova tem uma hora a mais de duração, com questões de matemática, língua portuguesa e estrangeira, literatura, artes, educação física, além da redação. Os candidatos devem levar documento de identificação com foto, caneta de tinta preta, fabricada com material transparente e cartão de confirmação da inscrição. A estudante Laura Martins, de 18 anos, quer conseguir uma vaga em engenharia civil numa universidade pública e já está com tudo pronto para o final de semana. Eu sempre procuro dormir um pouquinho mais, é sempre bom descansar, mas também acordar por volta de 10 da manhã, que eu acho que é o ideal, que dá tempo de você se organizar, comer bem, organizar tudo. E chegar com antecedência na prova, principalmente, porque perder prova por trânsito, por imprevisto, é a maior frustração. Então, é sempre bom, eu sempre sou muito organizada com questão de horário. Alguns objetos não podem ser usados durante o exame, como lápis, caneta de material não transparente, livros ou materiais impressos e equipamentos eletrônicos. Artigos de chapelaria como boné, chapéu e gorro, óculos escuros e armas de qualquer tipo, mesmo com documento de porte, também não vão ser aceitos nos locais de prova. Relógios e telefones celulares também não são permitidos. Os celulares, inclusive, devem ser desligados e guardados lacrados em embalagem fornecida pelo aplicador, que deve ser colocada embaixo da carteira do participante até o final das provas. O candidato só pode sair definitivamente dos locais de prova depois de duas horas do começo do exame e só pode levar o caderno de questões para casa quando faltar 30 minutos para o término da prova. Durante o exame, o uso de celular, equipamento eletrônico ou objetos não permitidos e a comunicação com outro participante são critérios para a eliminação dos concorrentes. Mais de 916 mil pessoas estão envolvidas com a organização do exame, que vai ser aplicado em 1.752 municípios. É um momento muito importante para todos que estão participando, porque cada um tem sua expectativa, cada um tem sua esperança de, a partir desse exame, poder fazer com que ele possa crescer profissionalmente, para que ele possa, sem dúvida, ter um avanço social a partir da educação. Isso é muito importante para o Brasil e nós sabemos que o imaginário desses estudantes, desses participantes, está mudando cada vez mais em razão das oportunidades que estão sendo geradas a partir do Enem. São muitas oportunidades e o estudante tem que estar preparado para exatamente alcançar as oportunidades que estão sendo geradas. A nota do Enem é critério de acesso à educação superior por meio do sistema de seleção unificada e do programa Universidade para Todos. É também requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil e para o programa Ciências Sem Fronteiras.